Música Processo seletivo IFMT Campos São Vicente Venha para a maior escola agrícola do país Música Curso técnico integrado ao ensino médio Inscrições até 15 de outubro Prova dia 17 de novembro Processo seletivo IFMT Campos São Vicente Para mais informações visite o nosso site sbc.ifmt.edu.br Sinal de internet livre em todo o campus Estúdio conectado com o mundo Saiba também sobre curso de nível superior Visite o nosso site Música As inscrições para curso de nível superior Vão até dia 3 de outubro E as provas dia 24 de novembro Processo seletivo IFMT Campos São Vicente Música